E aí YouTube, esse vai ser um vídeo aqui sobre um update de motores, Power Pod, ISI e bateria que chegaram recentemente pra mim aí da China. Eu tenho vários motores, começando pelo grandão aí na ponta direita, o 3542, 3536, 3530, depois do 2836, 2830 e o 2822. Esse é o Receiver Flysky de três canais que eu vou estar utilizando, o ISI de 40 amperes da China, a bateria de 2.200 miliamperes também, chinesa, 3S, que eu vou usar pra fazer alguns testes depois aí com esses motores. E vamos lá. Esse é o motor de 1250 RPM, KV, o 3542, esse é o 3536, um motor parrudo com bastante torque. Esse menorzinho aqui é o 2836, também bastante potente. E mais um 3530, também bastante torque. Eu já montei alguns Power Pod, eu vou mostrar depois o que vocês precisam pra fazer essas montagens. Esse é o 2830, é o motor, eu fixei ele numa placa bem grossa de plástico, fiz os furos por trás pra poder passar o eixo e passar os cabos e os dois furos pra segurarem ele também no motor. Ele tá sendo preso com uma fita bastante grossa que eu vou mostrar a seguir, colado com cola quente e depois essa fita com essas fibras aí que é bastante difícil de estourar. Esse Power Pod ficou muito leve e muito sólido. É uma forma de construir ele sem você ter que ficar cortando aqueles pedaços de madeira. Eu fiz tudo com essa placa de plástico que funcionou muito bem. E esse é o último Power Pod com motor 2830, aliás com 2836 nesse caso. Também fixado nessa placa grossa de plástico. Fiz os furos com uma furadeira, vou mostrar os materiais que é preciso pra você montar isso aqui. A fita grossa de uma espécie de uma silver tape, comprei nos Estados Unidos, muito, muito resistente. O postão do Power Pod é bastante simples, né? Faz essa canaleta aqui, utilizando o deprom revestido com papel. Depois que você faz isso, a placa de plástico que eu tava me referindo, ela é colada na frente, com cola quente. Olha quem tá passando por aí. A Bianca sempre quer me aparecer nas filmagens, né? Então, cola com cola quente, você vai precisar então de cola quente. Vai precisar de uma furadeira manual pra poder fazer os furos nessa placa plástica. Um furo bem no centro, por causa do eixo do motor, e os furos em cima pra passar o cabo. Uma tesoura pra cortar essa fita silver tape. Uma fita qualquer, eu tô utilizando essa fita térmica. A fita com fibra de vidro pra segurar mesmo. Essa fita é extremamente resistente. E essa fita super duty aqui, da 3M, ela é fantástica. Ela é muito grossa e quase possível de quebrar. Então, usa um pedaço dela também pra revestir. Essa fita preta que você vê aí no Power Pod, ela dá a volta, né? Na frente aqui, pela placa preta, né? Onde você vai fixar o motor. Depois você passa algumas camadas também daquela fita que tem a resistência da fibra de vidro. Embala tudo, né? Fica muito resistente. Bem, pessoal, é basicamente isso que eu gostaria de mostrar. Espero que você tenha gostado. Obrigado.